Olá, tudo bem? Esse é o nosso sétimo vídeo da série de planilhas de controle para consultoria em serviços de alimentação. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de assistir os vídeos anteriores, falamos de controle de temperatura, dos manipuladores, avaliação. Tá muito legal, muito completo para você conhecer as planilhas de controle que eu utilizo no meu dia a dia de consultoria. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante também para o estabelecimento em relação às suas compras e também para evitar desperdício de produtos, que é o nosso controle de estoque. Então se você quer conhecer como eu faço esse controle de estabelecimentos, fica aqui comigo nesse vídeo. E antes de a gente falar de controle de estoque, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fica aqui embaixo para se inscrever e também compartilhar esse vídeo, dá um joinha aqui se você gostou. E não se esqueça também de clicar no sininho para você receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Toda semana tem vídeo novo, tem uma Aravale Responde, tem dicas da consultora, tem várias séries rolando aqui no canal. Então não se esqueça de clicar no sininho para você ser avisado então, tá? O controle de estoque é um controle extremamente importante para o processo, principalmente em relação às compras, ao faturamento do estabelecimento, né? Que é uma preocupação muito grande para os donos, né? Então eles têm um cuidado muito especial em relação a esse estoque que eles têm, que realmente é o que faz o estabelecimento girar e funcionar, tá? Então você como consultor precisa se preocupar com isso, com o controle de estoque do seu cliente, tá? E aí o que a gente faz? O produto foi recebido, ele já passou por um processo de controle, cuidados ali com o recebimento, tá? E eu também uso planilhas para o controle ali do recebimento. E aí ele vai para o estoque. É importante que existe uma pessoa que cuide desse estoque, que tenha esse controle mesmo dos produtos que estão lá dentro, né? A quantidade em que eles estão lá dentro, como eles estão armazenados, para que seja sempre sinalizado entre o estoquista e o dono, daí é o momento de se comprar produtos novos, tá? Então é importante você ter no seu controle qual é o produto que você está controlando ali no seu estoque. A marca desse produto é legal, porque podem ter produtos diferentes, né? De marcas diferentes, é legal saber a quantidade de cada um. A quantidade, então, desse produto, a temperatura em que ele deve estar armazenado, você pode incluir validade, o local onde ele está armazenado, né? O tipo de equipamento onde ele fica, se é estoque seco, se é estoque refrigerado, enfim, tem várias informações que você pode incluir nesse controle para você ter, então, esse cuidado especial com essas matérias-primas que chegaram no estabelecimento e estão ali no estoque aguardando serem usadas, tá? E é importante também que esse controle, ele seja atualizado sempre que chegar uma matéria-prima ou que for retirado algo do estoque, tá? Para que você possa ter certeza de quantos produtos tem lá. Inclusive, em relação à validade, você capacitar os manipuladores, o responsável pelo estoque, a forma de se organizar esse estoque, para que não haja perda de produtos devido à validade dentro do estoque. Então, perder um produto dentro do estoque porque venceu é inadmissível, é inaceitável. Então, tem que ter um controle rigoroso com esse estoque para não sofrer desperdícios e perdas, né? Custos desnecessários para o estabelecimento. Isso é muito importante, qualquer estabelecimento precisa ter isso. E isso é o que faz o estabelecimento realmente funcionar, girar, não ter desperdícios e ter um controle para se fazer as compras, para não ter um estoque parado ali por muito tempo. Então, é interessante ter esse controle. O seu cliente vai gostar muito de que você aplique esse tipo de controle no estabelecimento dele. Se você reconhecer os meus modelos, né? As minhas planilhas de controle que eu uso no meu dia a dia como consultora, clica aqui embaixo que eu tenho um e-book com 20 ferramentas, modelo de ferramentas prontos para você usar no seu dia a dia como consultora alimentar. E se você adquirir o livro, logo você vai ter 27 ferramentas aí à sua disposição. Você compra 20 e leva 7 de bônus, que também vão te ajudar no seu processo de consultoria. Então, não perde tempo. Clica aqui embaixo para conhecer. E aqui em cima também vai aparecer um ícone para você clicar e conhecer esse e-book, tá certo? Eu te espero então no próximo vídeo. Até mais!